Está no ar. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Estamos entrando no ar e vocês que estão observando aí, quem já está no Facebook, viu que ela está sentando, sentou. Maria de Fátima Miranda chegou, chegando. Tudo bem, Maria de Fátima Miranda? Seja bem-vinda. Tudo bem, muita paz, que Jesus nos conduza. E Maria de Fátima Miranda, à minha direita, à minha esquerda, Carlos Alberto Ferreira. Muita paz a todos. E lá na ponte esquerda, ainda invisível, João Nogueira. Daqui a pouco ele vai se materializar e vocês poderão vê-lo naquela cadeira lá na ponta esquerda. Apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, fizemos uma grande convocação para vocês participarem ativamente nas redes sociais conosco durante todo o fim de semana numa campanha pela nossa Rádio Rio de Janeiro. Porque a situação do nosso país, a situação de todos nós, tem sido muito difícil e não podia ser diferente para a Rádio Rio de Janeiro. Mas a Rádio Rio de Janeiro tem o seu compromisso de levar a doutrina espírita, de levar a mensagem de Jesus consoladora a todos os nossos ouvintes. E para que isso aconteça, a Rádio precisa de você, da sua participação, da sua contribuição ativa. O Clube da Fraternidade, que nós insistentemente falamos com todos vocês, é o caminho pelo qual a Rádio Rio de Janeiro se mantém no ar 24 horas por dia. A Rádio Rio de Janeiro, ela é de todos nós, ela é de todos os nossos ouvintes. E ela é de responsabilidade nossa. E nós temos que assumir esse compromisso. E eu quero aqui já agradecer, porque durante todo o final de semana, nós tivemos diversas manifestações pelas redes sociais da Rádio Rio de Janeiro, de nossos ouvintes, de todos se engajando de forma efetiva, entrando, nós tivemos 50 cadastros no Clube da Fraternidade, pessoas que fizeram contribuições em depósito, em conta, e nós estamos muito felizes também com a participação das Casas Espíritas, os nossos companheiros do Movimento Espírita, que estão se mobilizando para efetivamente contribuir e participar do Clube da Fraternidade, colaborando às instituições, com eventos. Estamos aí com diversas programações que vão ser divulgadas ao longo do tempo. E hoje nós queremos fazer um programa especial para falar sobre a importância da Rádio Rio de Janeiro para nós espíritas e para o nosso movimento espírita. O que é o movimento espírita? São as Casas Espíritas, são os eventos espíritas, tudo que envolve a divulgação da nossa doutrina. E a Rádio Rio de Janeiro está aqui para colaborar, para trazer as informações, para divulgar aquilo que acontece, trazer as Casas Espíritas para dentro da Rádio Rio de Janeiro, assim como nós temos que entrar nas Casas Espíritas. É um novo movimento, uma busca de uma renovação para que a gente valorize, fortaleça. Eu sempre digo que eu tenho grande admiração pelos nossos irmãos evangélicos, católicos, pelo comprometimento com a causa que eles têm com as suas instituições. Nós espíritas devemos fazer o mesmo, devemos participar e colaborar com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós sabemos que faz o bem, que salva vidas. E não há dúvidas que a Rádio Rio de Janeiro tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive da nossa que aqui estamos. Eu queria ler uma página que resume bem a nossa missão, aquilo que nós buscamos. O nome da página é Socorro Oportuno. Essa página é de autoria do Espírito Emmanuel André Luiz, está no livro Psicografia, no livro Estude Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então vamos prestar atenção no objetivo da Rádio de levar o esclarecimento espírita à mensagem de Jesus e socorrer, consolar, confortar todos os que estão em sofrimento. Diz o Espírito Emmanuel, sensibiliza-te diante do irmão positivamente obsidiado e esmera-te em ofertar-lhe o esclarecimento salvador com que a doutrina espírita te favorece. Bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doente da alma. Entretanto, reflete nos outros os que se encontram nas últimas trincheiras da resistência ao desequilíbrio espiritual. Por um alienado que se candidata às terapias do manicômio, centenas de fronteiriços da obsessão renteiam contigo na experiência cotidiana. Desambientados no mundo que ainda não dispõe de recursos que lhes aliviem o íntimo atormentado, esperam por algo que lhes pacifiquem as energias, a maneira de viajores tresmalhados nas trevas, suspirando por um raio de luz. Marchavam resguardados na honestidade e viram-se lesados a golpes de crueldade, mascarada de inteligência. Abraçaram tarefas edificantes e foram espancados pela injúria, acusados de faltas que jamais seriam capazes de cometer. Entregaram-se tranquilos a compromissos que supuseram incompuscáveis e acabaram espesinhados nos sonhos mais puros. Edificaram o lar como sendo um caminho de elevação e reconheceram-se dentro dele a feição de prisioneiros sem esperança. Criaram filhos investindo em casa toda a sua riqueza de ideal e ternura, na expectativa de encontrarem companheiros abençoados para a velhice e acharam-se relegados a extrema abandono. Saíram da juventude plenos de aspirações renovadoras e toparam enfermidades que lhes atenazam a vida. E com eles, os que se acusam desajustados, temos ainda os que vieram de berço em aflição e penúria, os que se emaranharam em labirintos de tédio por demasia de conforto, os que esmorecem nas responsabilidades que esposaram e os que carregam no corpo dolorosas inibições. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Está aí a mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier no livro Estude Viva pelo autor Emmanuel e André Luiz. O título da página é Socorro Oportuno. E eu quero repetir o último parágrafo para vocês. A mensagem que sintetiza a nossa missão da Rádio Rio de Janeiro. Lembrar-te deles, deles quem? Daqueles que sofrem, daqueles que estão passando pelas provações da vida, pela dor, pelas enfermidades, pelas calúnias, pela miséria, pelo desemprego, pela fome. É deles que a Rádio Rio de Janeiro procura se lembrar. Os quase loucos de sofrimento e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, diz Emmanuel, diz André Luiz, estudemos Allan Kardec. A missão da Rádio Rio de Janeiro é levar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. A divulgação do Espiritismo depende de nós. a Rádio Rio de Janeiro está aqui para fazer esta tarefa abençoada e cada um de nós que acredita neste trabalho da rádio precisa estar comprometido com ela para que ela permaneça no ar e permaneça levando conforto e esperança e a nossa querida e amada doutrina espírita que faz diferença na vida de todos nós. Maria de Fátima Miranda, o que você tem a dizer sobre esta página, sobre o tema de hoje, a importância da Rádio Rio de Janeiro para nós espíritas e para o movimento espírita? É muita paz. Não podemos falar da importância da rádio sem falar primeiro da importância da doutrina espírita. E o portal da loucura está próximo a cada um de nós. A doutrina espírita através do movimento espírita, a rádio, os centros espíritas, são verdadeiros sirineus, verdadeira candeia na noite escura. Ao meu primeiro contato com a doutrina espírita, eu tive a sensação viva de que as portas do hospício fechavam-se para mim, porque traz o consolo que Jesus nos promete. Sabemos que a doutrina espírita é a ciência, tem aspectos de ciência, filosofia e religião, mas os homens trânsfugas de ontem que somos e ainda hoje precisamos urgentemente do consolo que a religiosidade espírita desenvolve em nós. Então, não podemos esquecer que nós temos condições de nos dirigir à casa espírita e vir a rádio e aonde desejamos na hora da nossa necessidade. Mas existem aqueles que estão nas celas das prisões, nos leitos de hospitais, nos abrigos, nas sarjetas, na rua, onde a palavra precisa chegar consoladora e veículo da esperança com gente. Ao longo de um período temos tido oportunidade de lidar com pessoas que escutam a Rádio Rio de Janeiro na rua. São pessoas que não têm um teto para morar, mas têm um rádio. E através daquele rádio conseguem ouvir uma palavra que freia os impulsos de violência na hora que as lutas pela sobrevivência se fazem nessas ruas. Temos depoimento, eu lembro que o programa Caminho do Senhor traz depoimentos de ex-presidiários que encontraram a porta de libertação através de uma palavra de consolo, de conforto, veiculada pela Rádio Rio de Janeiro. Temos que saber que o nosso compromisso não deve ser com a rádio, nosso compromisso deve ser com o bem, porque na hora que nos comprometermos com o bem, identificaremos ele onde estiver. E se a rádio é uma célula do movimento espírita, apesar da imperfeição daqueles que a compõem, busca se esforçar para filtrar Jesus através do Consolador, nós temos que ter um compromisso moral com Jesus e o bem. E a rádio é um instrumento urgente para aqueles que não conseguem sair de casa como nós conseguimos e buscar aquilo que nós idealizamos. ouvimos aí Maria de Fátima Miranda, vamos ouvir agora o nosso irmão Carlos Alberto Ferreira para falar sobre a importância da Rádio Rio de Janeiro para nós espíritas e para o movimento espírita. A Rádio Rio de Janeiro, talvez, eu dei aqui até um testemunho, do quanto ela foi e é e continuará sendo importante para mim. é uma instituição e assim como todas as sociedades espíritas, é uma instituição que a gente pode, vamos dizer assim, como nós estamos vendo a nossa sociedade espírita, a nossa casa espírita, nós podemos ver como uma escola porque aprendemos nessa escola, com os nossos professores, que são os espíritos amigos, com o evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, nós aprendemos nessa escola, mas também podemos ver essas instituições como um hospital, porque nesse hospital nós estamos em nosso tratamento, estamos fazendo o nosso tratamento, é o socorro muitas vezes que nós recebemos da espiritualidade, dos nossos médicos espirituais e através dos trabalhadores dessas instituições. E também vemos como um templo, como um templo onde nós vamos caminhar na nossa evolução moral, nós sendo trabalhada a nossa reforma. mas a Rádio Rio de Janeiro eu vejo como a escola das escolas, o hospital dos hospitais, o templo dos tempos, porque ela abrange não um número restrito de de repente de assistência, mas ela vai de encontro a todos nós. Então é muito confortador quando nós que caminhamos pelas casas espíritas, fazendo os nossos estudos, e que pessoas chegam e dizem para nós a Rádio Rio de Janeiro me salvou, porque eu tinha a intenção do suicídio e comecei a escutar essa rádio e eu fui mudando a minha forma de pensar. Então a rádio ela vai de encontro à aquilo que nós necessitamos. Ela penetra através das ondas, ela penetra em nossa casa, penetra em nossa vida. Em nossos corações. Em fundamental da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. E é com relação à grande fraternidade universal, como ela nos ensina a caminharmos como irmãos, a dar luz a esse movimento tão importante nessa obra espírita e a finalidade que ela tem de mudar, de modificar os nossos corações no caminho do bem. ouvimos aí o nosso irmão Carlos Alberto Ferreira e queremos fazer um pedido especial a você que está no Facebook que você possa compartilhar esse programa. Nós precisamos divulgar porque esse programa tem por objetivo no dia de hoje trazer mais colaboradores para o Clube da Fraternidade, sensibilizar os nossos ouvintes para a necessidade de participarem ativamente na manutenção da emissora da Fraternidade a Rádio Rio de Janeiro. Eu vou repetir, a Rádio Rio de Janeiro é nossa, ela depende de nós para continuar a operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, levando doutrina espírita, levando a mensagem de Jesus. Fala Miranda, Miranda está me olhando aqui, lá no Facebook, enquanto a Miranda se concentra ali, lá no Facebook, você entrando agora, então eu peço, compartilhem o programa, compartilhem com seus grupos de WhatsApp, vamos chamar as pessoas a participarem, o programa vai ficar disponível, quem não puder assistir agora, vai assistir mais tarde, e tem um link, se você observar aí no Facebook, tem um link que você toca e vai direto, você pode se cadastrar no Clube da Fraternidade. Eu repito, somente no sábado e no domingo, nós tivemos 50 novos cadastros, e nós queremos agradecer imensamente a essas pessoas que se sensibilizaram, pessoas que fizeram transferências bancárias, pessoas que estão se mobilizando com as suas casas espíritas, que vão fazer eventos em favor da Rádio Rio de Janeiro, agradecer ao nosso companheiro Roberto Dutra, pessoal de Nova Iguaçu, Ana Cris, pessoal já se movimentando, pessoal de Portugal, a nossa querida Filomena, a Aninha, pessoal da Federação Espírita Portuguesa, que também, com certeza, estará se mobilizando para nos auxiliar e juntos, com certeza, formaremos um elo forte e conseguiremos fazer com que a Rádio Rio de Janeiro saia desta situação difícil em que se encontra financeiramente e possa efetivamente continuar levando e cumprindo com a sua missão de divulgar a doutrina espírita com a mensagem consoladora do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se materializou, ele chegou, João Nogueira, o homem do caminho do Senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E fale para nós da importância da Rádio Rio de Janeiro para os espíritas, que todos somos, e para o movimento espírita. Eu vim ouvindo, claro, a rádio e ouvi a Miranda falar do caminho do Senhor, dos testemunhos, Miranda, que nós recebemos e divulgamos aqui. Presidiário, sim, nós tivemos uma pessoa que era presidiária, ele contou aqui várias vezes no ar, então não tem problema, o Sidmar, Sidmar Ferreira Sombra. Ouvi. É? Pois é. Ele era presidiário na Marinha e aí ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, é aquela coisa do por acaso, você vai trocando de estações e de repente cai por acaso, entre aspas, claro, na Rádio Rio de Janeiro. E ele ouviu a mensagem da rádio, ouviu o programa Caminho do Senhor, o Acácio, na época, chamando as pessoas, falando dos presidiários, chamando, olha, venha, vamos juntos, porque todos nós temos jeito, todos nós temos jeito, é aquela história do, às vezes a pessoa olha e fala assim, esse menino não tem jeito, todos temos jeito, todos temos conserto, nós estamos nos consertando dia após dia. e quando nós temos uma rádio, e aí eu terminando, desculpe, o Cidmar saiu da prisão, veio para o caminho do Senhor e foi um dos, uma das pessoas que levou o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita a muitas pessoas, inclusive a outros presidiários, outros moradores de rua, que nós visitamos tantas pessoas, moradores de rua, e realmente, como o Eduardo estava falando no início, não tem nada assim, nada material, a cama é um papelão, mas tem um radinho de pilha, e às vezes a gente leva a pilha para eles ouvirem, essas pessoas muitas vezes não podem ir ao centro espírita, o centro espírita vai até essas pessoas, não há caridade maior, como vocês disseram no início, do que divulgar essa doutrina e fazer com que chegue a pessoas que estão nesse momento carentes, desesperadas, o mal do século é a depressão, ou talvez do milênio, Eduardo, você como psicólogo bem sabe disso, a depressão, e a depressão levando a muitos, principalmente jovens, ao suicídio, está aí, a Rádio Rio de Janeiro nas nossas mãos, para que nós possamos ir ao encontro dessas pessoas necessitadas, e cada centavo que você, meu irmão, que você, minha irmã, coloca, nesta rádio, para ajudá-la a fazer esse papel, você está diretamente ajudando a essas pessoas que estão passando por esse momento. É o óbulo no gasofiláceo. Exatamente. Ó, então você pode continuar participando, você que quer nos auxiliar, contribuir com a Rádio Rio de Janeiro, ligue para a gente, 3386-1400, a Sheila está lá no telefone atendendo, vamos fazer esse número que foi de 50 cadastros, dobrar, vamos chegar a 100 cadastros de novos contribuintes do Clube da Fraternidade, muitas pessoas mandaram mensagem dizendo, Eduardo, eu não tenho dinheiro nem para comer, Eduardo, mas assim, eu oro por vocês todos os dias, e você vê como a gente fica como ouvido, porque o ouvinte está ali, ele às vezes não tem comida, mas tem a Rádio Rio de Janeiro, ele diz que é como se você alimentasse e desse esperança, e a gente diz, não se preocupe se você hoje não tem como ajudar financeiramente, mas você nos ajuda com a sua oração, com esse carinho, e muitas vezes indicando um colega, um conhecido, para participar, para ajudar a Rádio Rio de Janeiro, então nós agradecemos a todos vocês, sobretudo a vocês que não podem, vocês que não tem como, sequer tem para si mesmo, mas que estão aqui conosco, nós estamos com vocês também, é para isso que a Rádio Rio de Janeiro existe, quantas pessoas vivem sozinhas, e graças a Rádio Rio de Janeiro não enlouquece pela solidão, pessoas que estão nos hospitais, nos ouvindo, nos presídios, são diversos relatos, nós precisamos acreditar na Rádio Rio de Janeiro, nós precisamos efetivamente, nós espíritas, temos como dever moral, participar desta campanha, e manter viva uma rádio que faz a diferença na vida de muitas pessoas, nós já estamos chegando no final do primeiro bloco, continue participando, você do Facebook, compartilhe o programa, chame, vá no WhatsApp, nós precisamos que todos efetivamente se comprometam com esta tarefa de levantar, de erguer esta rádio que ergue tantas vidas, já já voltamos. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Entre na onda da modernidade, mil e quatrocentos AM para o Grande Rio, e para o Brasil e o mundo, www.radioriodejaneiro.am.br A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes, o musical, dias 16 e 17 de março, sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro Enriqueta Briba, Rua Fonde de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube. Informações pelo telefone 3088-6519 ou 99531-5853. Repetindo, 3088-6519 ou 99531-5853. Bezerra de Menezes, o musical. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Toda terça-feira, às três da tarde, ouça o programa Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentado por Ivanildo Costa, o programa divulga o Esperanto, além de dimensionar com profundidade a importância da língua internacional junto ao Evangelho e o Espiritismo. Notícias, músicas, atividades diversas do Brasil e do mundo, noticiadas todas as terças-feiras, às três da tarde. Fraternidade para você! Desrebido! Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Ligue 2533 5015 Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos. www.na.org.br Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde. Apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro neste dia especial um debate na Rio especial falando da importância da nossa querida Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade eu estou aqui com a Maria de Fátima Miranda com Carlos Alberto Ferreira João Nogueira toda a equipe que está aqui no estúdio Claudinho, Jefferson Caio, Juliana Achelinha lá no telefone todos nós juntos irmanados com o mesmo objetivo tornar a Rádio Rio de Janeiro cada vez mais forte cada vez mais firme na divulgação da nossa amada doutrina espírita codificada pelo Allan Kardec e claro a importância desta rádio para todo o movimento espírita para todas as casas espírita para todos aqueles que divulgam a doutrina espírita tem muita mensagem aqui tem muita gente participando eu lembro que só nesse final de semana nós conseguimos 50 novos cadastros de participantes do Clube da Fraternidade pessoas que contribuem a partir de 20 reais por mês algumas dão muito mais e graças a alguns ouvintes que anonimamente nos ajudam eu declaro para vocês que nós já tivemos ouvintes que doaram valores que salvaram a Rádio Rio de Janeiro literalmente se não fossem alguns ouvintes nossos que deram uma quantia importantíssima em dinheiro salvaram por diversas vezes a Rádio Rio de Janeiro eu me lembro quando ouvinte da rádio eu tenho 42 anos eu sou um idoso o Valdemir o Valdemir quando eu falo isso ele fica rindo mas eu estou com 42 anos sou um idoso eu comecei a ouvir a rádio eu tinha 20 anos aproximadamente eu me recordo do querido amigo irmão Gerson Simões Monteiro foi através do Gerson que eu aqui estou hoje ele que me colocou aqui e eu me lembro ainda hoje quando ele me fez esse convite eu não acreditei porque eu não me imaginava nunca falando no microfone acho que o Gerson era vidente porque quando eu sentei aqui a primeira vez eu falei Jesus Cristo o que eu vou fazer e ele me passou uma tranquilidade imensa sabe como eu me senti tranquilo é impressionante essa capacidade que o Gerson tinha de trazer essa tranquilidade tem e ele continua deixa eu molhar o bico e ele continua aqui ao nosso lado alguns companheiros que tem a possibilidade da evidência já viram por diversas situações o Gerson atuando de uma forma efetiva aqui na nossa rádio Rio de Janeiro que ele tanto ama e o Gerson fez várias campanhas muitas pessoas participaram quando foi a questão da torre enfim foram várias campanhas da válvula a rádio sempre lutou com extrema dificuldade sempre algumas pessoas falam assim mas por que a rádio está passando dificuldade como pode desde que essa rádio existe Geraldo de Aquino quantas vezes ele chorou nesses microfones para que essa rádio pudesse estar no ar e por que será que até hoje desde Geraldo de Aquino até hoje a rádio Rio de Janeiro precisa viver esta situação de luta constante para se manter no ar por que o movimento espírita por que nós não abraçamos essa rádio que é tão importante na vida de todo mundo e as vezes alguns ouvintes falam mas vocês pedem muito mas como a gente vai sobreviver se nós espíritas não assumirmos a responsabilidade de manter a rádio no ar se nós não compartilharmos com vocês um dia vocês vão ligar o rádio e vai falar assim cadê a rádio Rio de Janeiro você que nos escuta aí no seu radinho de pilha você que nos está nos escutando pelo pelo facebook nos vendo a rádio Rio de Janeiro ela só existe por vocês por nós e somos nós que temos que mantê-la no ar e é dever da rádio Rio de Janeiro trazer a realidade para todos ou nós assumimos esse compromisso ou nós assumimos essa responsabilidade ou perderemos a chance de levar a mensagem da doutrina espírita codificada por Allan Kardec e sobretudo baseada no evangelho do nosso mestre Jesus e eu vou repetir o parágrafo que eu li no início que está no livro Estude Viva Psicografia de Chico Xavier autores Emmanuel e André Luiz eles dizem o seguinte lembra-te deles os quase loucos de sofrimento e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno para isso estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo e seja no exemplo ou na atitude na ação ou na palavra recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação devemos divulgar a doutrina espírita essa é a missão primordial da Rádio Rio de Janeiro mas lembrando daqueles que sofrem levando consolação levando esperança quantas vezes você ligou esse rádio desesperado deprimido pensando em fugir da própria vida e graças a esta rádio você está aqui conosco eu tenho aqui o depoimento tem diversos depoimentos o Gilson de Bom Jesus da Lapa na Bahia a Rádio Rio de Janeiro hoje está em todos os cantos do nosso país do mundo e nós agradecemos aos nossos diversos ouvintes e digo mais para vocês temos ouvintes de todas as religiões o Gilson de Bom Jesus da Lapa diz vocês falando da importância da Rádio Rio de Janeiro parece falando de mim ela a mim salvou e eu a escuto 24 horas por dia obrigado a Rádio Rio de Janeiro e ao movimento espírita então o Gilson da Bahia está falando aqui a Isabel de Jacarepaguá um grande abraço Vanda Jaques Neide Alves Nunes a Rosângela Costa que está nos ajudando muito muito obrigado querida Rosângela a Marlene de Lilópolis de Breno Paixão Dona Adalgisa lá do Flamengo querido amigo Luiz Felipe Coelho também a sua mãezinha Ângela muita gente aqui o Luiz Delia do Governador que está sempre com a gente também você que está aí no Facebook nós temos um link direto aí você tocando nos comentários você é levado direto para a página do Clube da Fraternidade nós estamos buscando a nossa meta tivemos já 50 novos cadastros só no final de semana queremos dobrar isso amanhã o Analisando os Fatos também ao meio dia será especial sobre a nossa Rádio Rio de Janeiro vamos lendo aqui algumas participações vamos lá deixa eu ver aqui boa tarde irmãos da Rádio Rio de Janeiro sou Celso do bairro de Fortaleza Alta aqui em Blumenau Santa Catarina eu sempre estou ligado aqui na programação da Rádio Rio de Janeiro muito obrigado meu amigo Dona Adalgisa dizendo meus queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro estou pronta para ajudar esta querida rádio que tanto me ajuda obrigado Dona Adalgisa Breno Paixão obrigado por essas palavras edificantes Deus os abençoe nós é que agradecemos meu amigo agradeço a minha mãe Maria Maria de Lourdes Paixão por ter sido uma seguidora desta doutrina maravilhosa e que eu e os meus filhos também seguimos Rosângela Costa queria dar um testemunho ela diz um morador de comunidade pobre e com diversas dificuldades perdeu dois filhos em desastres de moto e disse que ao ouvir a rádio ele foi muito ajudado isso já tem anos mas eu nunca esqueci e na época me comoveu muito com esse humilde com esse humilde testemunho que Deus ampare essa rádio de Jesus Miranda eu dizia da quantidade imensa de ouvintes que a rádio tem e dentro dessa imensa quantidade de ouvintes temos muitos irmãos aqui eu muito me alegro de serem evangélicos que nos escutam católicos budistas candoblesistas umbandistas a rádio Rio de Janeiro ela consegue agregar a todos por que isso? porque ela não é rádio de um nós temos que aprender a respeitar e valorizar o bem a doutrina espírita nos auxilia nos esclarece para que saibamos respeitar e acolher todos os companheiros das demais religiões então nós temos que saber que cabe a nós espírita amadurecer o nosso comportamento gratidão a palavra obrigada é etiqueta social enquanto não passar de uma palavra porque a verdadeira gratidão é comportamento é comprometimento com o bem ser grato é agradecer ao pai então a nossa conduta o nosso comportamento nós vamos observando segundo informação de amigos tem companheiros que não se identificam a nível de vir para a casa espírita professam outras religiões são católicos mas fazem doação a rádio Rio de Janeiro né sabemos de outros companheiros que vivem na rua são aqueles excluídos e aqui vai um abraço para o seu Irineu ele é um desses excluídos que carrega a casa nas costas uma mochila para onde ele vai é amparado por irmãos que atendem as suas necessidades imediatas na rua não é mas ele se coloca de uma forma que não venha a ser peso para ninguém mas uma das coisas que ele pede àqueles que auxiliam é a pilha para que ele possa escutar a rádio Rio de Janeiro aqueles que usam o microfone da rádio para falar do evangelho e da doutrina todos eles eu tenho certeza que em algum momento já ouviram palavras de gratidão de alguém que no momento de desespero ouvindo a mensagem uma colocação conseguiram pacificar o próprio íntimo não é as vezes são pessoas de outras religiões que ouvindo a rádio no momento que estava explicando sobre a vida futura reencarnação conseguiram compreender melhor as dificuldades que estavam passando e não entraram naquele desespero a ponto de evadir-se da vida pelo suicídio nós sabemos de tantos outros que estavam à beira do suicídio moral não é que é aquele onde você desiste de cumprir os seus deveres ouvimos o depoimento de uma senhora que foi acolhida pelo Gerson ela falando das situações de família que ela estava enfrentando e a maneira como ela estava vivendo ela estava se matando dia a dia e foi com a palavra que ela ouviu do Gerson através da rádio que ela se permitiu a chance de buscar conhecer o Gerson pessoalmente e receber tudo o que ela precisava a nível de acolhimento dignidade e respeito e hoje junto com a filha e a neta agradecem muito a Deus então os testemunhos são diversos não é só através da rádio todo o movimento do bem na terra é portal de luz para quem o encontra mas como nós estamos falando das necessidades específicas da rádio se faz necessário que enfatizemos esses depoimentos se nós não estivéssemos aqui falando de tudo isso mais tarde alguém diria mas são tão orgulhosos que passaram por dificuldade e nem abriram as portas para que soubéssemos então essa desculpa não vai haver manda um abraço aqui para o nosso companheiro Valdenir Cruz Valdenir que faz o programa Ouvindo Você o Valdenir está dizendo o seguinte deixa eu ver o Valdenir sumiu voltou o Valdenir ouço sempre esse agradecimento nos centros espíritas onde faço palestras o carinho que as pessoas demonstram com a rádio é imenso e esse carinho efetivamente ele tem que se transformar nesta ação nós temos que manter esta rádio no ar isso é responsabilidade nossa só no Rio de Janeiro segundo o IBGE temos 250 mil espíritas como pode uma rádio como a nossa ter somente não chegar quase a 3 mil contribuintes mensais não há como sobreviver desta forma ou nós assumimos essa responsabilidade ou se torna impossível você quer participar você quer nos auxiliar nesta tarefa de divulgar a doutrina ligue para a gente 3386 1422 você faz o seu cadastro na hora 3386 1422 ou também pode ligar para a Sheila 3386 1400 3386 1400 1400 é o famoso 1400 AM vou repetir você é do Facebook também tem o link aí direto está nos comentários você tocando neste link você é direcionado para a página do Clube da Fraternidade e pode fazer o seu cadastro é agradecer aqui o pessoal que está mandando muita mensagem a Clara Cardoso a Maria Juraci ela diz que está convocando seus amigos espíritas é isso que nós temos que fazer mesmo nós que eventualmente não possamos auxiliar porque estamos em dificuldade financeira podemos indicar um amigo isso é muito importante a Francisca Liduína ela diz que conheceu a Rádio Rio de Janeiro desde 1979 eu tinha 3 aninhos num momento de dor daí nunca mais a abandonei e procurei logo contribuir pois se eu precisei muitos precisam uma outra coisa também importante alguns ouvintes falam assim ah, mas tem um programa que eu não gosto eu não gosto do apresentador tal gente uma rádio que está 24 horas por dia no ar é evidente que nem tudo a gente vai simpatizar nem tudo a gente vai concordar agora e a mensagem que esta rádio leva nós temos que aprender a respeitar as diferenças aquilo que a gente não concorda será que ah, eu só vou ajudar se o fulano sair da rádio como isso isso não é caridade onde é que está Jesus é evidente que nós vamos ter sim simpatia mais com um mais com outro tem um companheiro aqui falando ó, temos que estudar Allan Kardec sempre a mensagem que nós lemos no início diz claramente sem estudarmos as obras que Allan Kardec com tanto sacrifício com tanta luta ele com o sacrifício da sua própria vida lutou para trazer a doutrina em livros para a gente não há espiritismo sem Allan Kardec mas nós também vamos estudar as obras de Chico vamos estudar as obras do nosso companheiro Divaldo Franco a doutrina espírita como diz o próprio Kardec é progressiva sim ela não parou ela continua e infelizmente às vezes a gente entra em determinadas celeumas ou cismas como diz Kardec que nos dividem nós não estamos aqui para dividir como eu disse essa rádio é acompanhada por muitos irmãos católicos espíritas umbandistas enfim que conseguem enxergar na Rádio Rio de Janeiro acolhimento aqui nós lemos a participação dos nossos companheiros quantas vezes eu li a contestação de um evangélico lembro de um pastor que mandou mensagem para nós e nós levamos ao ar e ele agradeceu a honestidade da Rádio Rio de Janeiro é para isso que nós estamos aqui dentro dessa colocação que você está fazendo no livro dos espíritos em prolegômenos nós vamos encontrar os espíritos João Evangelista Santo Agostinho São Vicente de Paulo São Luís Espírito da Verdade Sócrates Platão Fênelo Franklin Swedenborg falando o seguinte a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar o seu modo dá origem a opiniões dissidentes mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que abraçará o mundo inteiro deixarão de lado as miseráveis disputas de palavra para só se ocuparem do que é essencial e a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores então Kardec sendo ele quem é ele saberia desenvolver sempre a sensibilidade do respeito e identificar o bem aonde ele se manifesta sobre a questão do estudo da obra de Allan Kardec nós temos o programa Luz na Penumbra que vai ao ar não somente à noite como pela madrugada e agora também de manhã estudando todas as obras de Allan Kardec todas inclusive a revista Espírita o livro Obras Póstumas o que é o Espiritismo o compromisso da Rádio Rio de Janeiro e da sua diretoria é com a divulgação das obras de Allan Kardec e da mensagem espírita através do Evangelho de Jesus Carlos Alberto que agora está com o Facebook o que você viu de bom aí no Facebook Carlos Alberto fala pra gente aí muita coisa inclusive tudo que você comentou mas o interessante aqui como as pessoas elas estão aderindo à aquela grande finalidade da nossa querida Rádio de Janeiro nós sabemos que o Espiritismo será o que fizermos dele a nossa Rádio Rio de Janeiro será aquilo que nós fizermos dela então a Rádio essa instituição que semeia em terra boa no coração do homem é essa Rádio que é a Rádio da família as programações todas são direcionadas à nossa família formadora não de espírita mas de homens de bem então a gente também pela diversidade de muitos que não são espíritas que escutam a Rádio Rio de Janeiro que se interessam pelos conceitos trazidos da doutrina espírita então acho que é esse sentimento que nós precisamos ter com relação a mantermos essa instituição escuta essa aqui Carlos Alberto acabei de falar ligou pra gente aqui o Marcos lá de Vassouras do Rio de Janeiro olha a mensagem do Marcos sou católico escutem prestem atenção no que eu vou dizer agora mensagem do Marcos lá de Vassouras Rio de Janeiro sou católico e tenho muito apreço pela Rádio Rio de Janeiro sou contribuinte e divulgo a rádio para meus amigos que são espíritas abraço a todos preciso dizer mais alguma coisa? conheço outros assim não precisa falar mais nada João Nogueira lembrando de Leandrini que dizia que o espiritismo não é a religião do futuro mas o futuro das religiões porque na verdade como Kardec colocava a doutrina espírita veio para ser o apoio das religiões espiritualistas que dizem a morte ela não existe e o espiritismo veio provar que a morte não existe e hoje mais do que nunca veículos principalmente como a Rádio Rio de Janeiro que vão a vários locais através hoje em dia da internet do Facebook muita gente pega e manda para os seus parentes que estão em outros países e a gente começa a aumentar essa legião de irmãos que juntos vamos fazendo essa divulgação divulgação vejam não são as pessoas apenas que estão na diretoria da rádio os funcionários as pessoas que apresentam os programas que fazem essa rádio quem faz essa rádio todos os dias é cada um de nós que colabora de alguma forma com essa rádio aquela pessoa como o Eduardo lembrou que não pode colaborar aí eu não tenho dinheiro nem para comer às vezes como é que eu vou colaborar ore essa pessoa é uma tremenda divulgadora da doutrina espírita através da rádio Rio de Janeiro então por exemplo temos pessoas aqui como a Denise Andrade pelo Facebook que diz que essa rádio é meu calmante de todos os dias olha só calmante de todos os dias precisamos muito de calmantes a Mônica Cristina deve ser parente do Eduardo Araújo porque é sobrenome Araújo diz que a rádio Rio de Janeiro representa o bem e o amor em movimentos assim mesmo no plural eu não ando mais e a partir da rádio me sinto acolhida como um centro espírita é o que nós falamos tem pessoas que não podem ir ao centro espírita através da rádio Rio de Janeiro o centro espírita vai até a pessoa contribuo continua ela e sou imensamente agradecida e feliz por pertencer ao clube da fraternidade é isso aí é algumas pessoas falam assim mas é um clube o que eu vou ganhar em troca o que a gente ganha mantendo a rádio Rio de Janeiro viva forte no ar a gente ganha doutrina espírita uma coisa um testemunho meu eu viajo de vez em quando e viajo para fora do país que chique é mais ou menos porque a trabalho pode me levar não tem problema a trabalho às vezes é complicado vou trabalhar contigo vou trabalhar contigo às vezes eu estou em um hotel sozinho e a saudade é imensa do Brasil ligando a rádio Rio de Janeiro exatamente eu acesso eu deixo o meu computador ligado com o som mais alto possível claro que o laptop é um som não muito alto na rádio Rio de Janeiro direto e aí eu mato a saudade do Brasil e ouço coisas que me fortalecem para no dia seguinte estar apto a exercer o meu papel lá naquela naquela região olha tem muita gente aqui graças a Deus perguntando informações de como participar do clube da fraternidade então tem aqui a nossa companheira ela diz assim prezados irmãos meu nome é Jurema estou ouvindo a rádio e gostaria muito de ajudar pois sou muito ajudada por gentileza como eu faço né então Jurema você pode ligar para 3386 1422 3386 1422 você faz seu cadastro na hora quem estiver fora do Rio de Janeiro é só colocar o DDD 21 pode ligar também para a Sheila no 3386 1400 você lá na internet você vai no site da Rádio Rio de Janeiro www.radioridejaneiro.am.br lá você também faz o cadastro facilmente é outra possibilidade você também pelo Facebook nós estamos com o link também direto aí enfim só para lembrar Eduardo que o link fica no final sempre fixo nos comentários fixo nos comentários exatamente é só clicar ali que você vai para para você que vai ouvir esse programa mais tarde agora à noite pela madrugada o programa ficará disponível no nosso canal do Youtube para ser visto em qualquer momento em qualquer lugar ou pelo próprio Facebook ou também pelo site da rádio você pode em qualquer situação em qualquer momento entrar em contato conosco e fazer o seu cadastro também vamos aqui agradecendo porque é muita gente a Sônia Maia também que está sempre com a gente participando o pessoal que está ligando para a gente aqui deixa eu pegar aqui é muita gente a Regina de Deodoro ela está falando aqui da importância do estudo da obra de Allan Kardec que nós concordamos em gênero número e grau com a Regina de Deodoro o Pedro Luiz do Valqueire Gessi de Cosmos Luiz da Ilha do Governador Marcos lá de Vassoura que é católico a Lucimar do Flamengo também com a gente aqui a Isa Isis da Ilha do Governador que está sempre com a gente também muito obrigado pelo seu carinho ela fala assim Eduardo Araújo fui ao Bradesco estava bem movimentado peguei uns folhetos discretamente distribuí e pude ter um contato mais aproximado com as pessoas e falei da programação da rádio olha a Isa está fazendo divulgação na rua para a gente obrigado Isa já que dentro dos próprios centros espíritas está um tanto difícil olha só o que a Isa diz vamos tentar outros meios nada se perde só se ganha o centro espírita para nós é fundamental a Rádio Rio de Janeiro ela tem que ser parceira dos centros espíritas e os centros espíritas tem que serem parceiros da Rádio Rio de Janeiro temos que trabalhar juntos isso aí se não quem perde com isso o movimento espírito não é Miranda? todos perdem olha as trevas se locupletam com a maledicência ou boca a boca então para o bem temos que usar o verbo e divulgar aquilo que nos conforta nos traz paz precisamos aprender a selecionar bem nossa companhia quando o nosso rádio está ligado num programa bom numa mensagem edificante além de harmonizar o nosso ambiente outros espíritos se beneficiam junto com o que? acabou estou aqui tocando a Miranda discretamente balançando ela acabou obrigado João Nogueira Carlos Alberto Ferreira poderíamos falar amanhã analisando os fatos meio dia vamos dar continuidade na nossa campanha pelo clube da fraternidade muito obrigado a todos vocês juntos somos mais fortes continuando a nossa missão de divulgar a mensagem da doutrina espírita codificada por Allan Kardec através do evangelho do nosso mestre Jesus muito obrigado a todos vocês muita paz debate na Rio do nosso mestre Jesus não tchau tchau